Por estímulo de vossa excelência, nós aprovamos no CONFAS, o Ceará fez essa defesa para poder consolidar não só a lei do Estado do Ceará, porque o Rio de Janeiro tem essa lei já, mas essa lei ela estava no submundo, ela não havia nenhum respaldo legal para que ela pudesse funcionar. E aí por estímulo de vossa excelência eu levei ao CONFAS para que nacionalmente o Ministério da Fazenda e os secretários de Fazenda pudessem aprovar um convênio com o CONFAS que desse respaldo aos Estados. Essa lei com certeza está praticamente pronta, o governador Cid Gomes deve estar já já enviando para esta casa para que nós possamos avaliar e aprimorá-la. E isso se deve, portanto, ao trabalho que vossa excelência começou e que eu modestamente colaborei ao longo desse processo. Portanto, parabéns a vossa excelência e vamos aqui discutir no momento oportuno a chegada desse apoio. Eu agradeço o deputado Mauro Filho e ontem mesmo, deputado Mauro Filho, eu estava ao telefone com o presidente do Clube de Regatas do Flamengo para falar de outros assuntos e destaquei esse trabalho que vossa excelência falou agora, de que foi vossa excelência que convalidou uma lei que estava descoberta para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para os outros estados que já dispunham dessa lei. E fiz questão de frisar o vosso empenho para que não só convalidasse essa lei no Brasil, mostrando para todos os cearenses que esse é um caminho sem volta que com certeza o governador Cid Gomes irá estar trazendo para cá para aprovação de todo esse parlamento. Eu ouço com prazer o deputado Wellington Landim, líder do PROS.